Escrevo-lhe esta carta, Sr. Presidente Um esperançoso que a mesma lhe chegue Estou preocupado com o rumo que a nação tem vindo a tomar Ajuda a nossa gente, exercer cidadania é um ato singular Contudo não sei se irei votar Estou preocupado com o rumo que a nação tem vindo a tomar Sr. Presidente Tomei a liberdade de inscrever-lhe, Sr. Presidente Tenho 17 anos, um adolescente Vou começar a cursar agora a faculdade Também quis lá fora, mas caí na realidade Meu pai disse para estudar direito Pois está difícil sem dinheiro num país onde não há dinheiro Mas vale jogarmos a bola Porque ainda ganhamos casas se girarmos a bola Mas o problema é escola, água e luz E habitação para todo mundo Eu conheço muitos que acordam para dar no duro E mais saúde para todos Quem é um risco ficar doente sem pensarmos no bolso Reconheço o esforço que têm feito Sou muito novo para saber, mas hoje sou cotas realçarem do mesmo jeito Mas ainda assim é insuficiente, sabe? Nesta salada mista falta ver tomate E mais chances para todos Porque o país é grande e rico Para ficarmos com trocos Só se ouvem muitos aís e ús Pais não conseguem dar aos miúdos Alguma dignidade neste mundo Mas os novos não se importam com política Porque promessas nunca mudaram vidas Para um pouco ouça o que a gente tem a dizer Afinal de contas é por nós que está a exercer Angola dos angolanos Um só povo, uma nação Crianças merecem o mínimo para poderem crescer Com muito respeito, senhor presidente Vou enviar esta carta, espero que chegue Angola dos angolanos Cumprimento, assassinado, 1217 anos Cumprimento, assassinado, 1217 anos Escrevo-lhe esta carta, senhor presidente Muito esperançoso que a mesma lhe chegue Estou preocupado com o rumo que a nação tem vindo a tomar Ajuda a nossa G Exercer cidadania é um ato singular Contudo não sei se irei faltar Estou preocupado com o rumo que a nação tem vindo a tomar Senhor presidente Estou preocupado com o rumo que a gente tem vindo a tomar Estou preocupado com o rumo que a gente tem vindo a tomar Estou preocupado com o rumo que a gente tem vindo a tomar Transcrição e Legendas Pedro Negri